Neste domingo, dia 21, faz um ano da confirmação do primeiro caso de coronavírus em Santa Maria. E o primeiro morador da cidade a testar positivo foi Rafael, que contraiu o vírus em Santa Catarina no dia 9 de março de 2020. Eu estive no porto de navegantes, na Portonave, em Santa Catarina, e ali tinha bastante gente estrangeira, bastante mesmo, e tinha que passar em umas catracas de alumínio lá. Então, a princípio eu peguei o vírus ali, eu retornei para Santa Maria na terça-feira, e na quinta-feira eu comecei a ter sintomas, sintomas fortes. Em Santa Maria, Rafael buscou atendimento em uma clínica particular, onde fez o teste no dia 16. O resultado saiu no dia 19, uma sexta-feira. Já o resultado de um teste oficial do Laboratório Central do Estado saiu no sábado. O anúncio foi feito em live pelo prefeito Jorge Pozobon. Hoje, nós tivemos a confirmação do primeiro caso. É um cidadão, um homem de 32 anos, e agora, às oito e meia da noite, foi confirmado pelo LACEN, que é o laboratório oficial que deu positivo. Ele está em isolamento. A situação é grave, a situação é séria. Nós temos um problema sério. A reação foi imediata. No domingo seguinte, as ruas de Santa Maria ficaram vazias. Medidas de restrição, como a suspensão das aulas do comércio não essencial, já vigoravam na cidade. O pessoal que me conhece, que sabia, teve muita gente que não sabia o que dizer, perguntava o que eu estava sentindo, se eu estava no hospital, não sei o quê. Me perguntava por que eu não estava tomando remédio, por que eu não estava no hospital, porque não prescreveram nenhum tipo de remédio. Ao contrário, eu não poderia tomar remédio. Foi uma experiência bem diferente. Depois disso, muita gente não queria me ver perto, que é a questão do preconceito. Eu sofri bastante preconceito quanto a isso, mas para mim, eu levei em uma esportiva, em uma boa, não tive problema com ninguém. Nos dias seguintes, novos casos começaram a surgir de pessoas que não tiveram contato com Rafael. Após um ano, já são mais de 22 mil santamarienses contaminados.